Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo, sexta-feira, pós-feriado, pra quem sextou e nem dou feriado, né, tudo de bom, né, só que a Nici não, a Nici está aqui trabalhando como sempre, trabalhei feriado, graças a Deus, com muita paz, com muita saúde, muito obrigada, aquelas pessoinhas lindas que já estão aqui com a gente, já estão aqui com a gente, fala certo, meu diretor briga, coração pra vocês, gratidão, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo, a Nici está com a voz meio embargada, mas faz parte, né, vamos aqui nos comentários, Margarete Marques já chegou, boa noite, beijo Margarete, Maria Adelaide de Abreu Araújo, boa noite, a Margarete é aqui pertinho, eu sempre esqueço o nome do lugar que ela mora, maravilhoso, eu sempre vou lá, sempre que posso, a Maria Adelaide é lá do Rio de Janeiro, bem-vinda, boa noite, Ivani Ragazzi, boa noite Ivani, bem-vinda, Liz Carolina, Liz Carolina dos Santos, cabelo arrumado, né, então, você viu só, né, dando um tapa no visual, beijo, Zilda Santos, boa noite, ah, Oriente, vou embora pra Oriente, esse dia eu falei pro meu patrão, patrão, eu preciso de ir pra Oriente, ele falou, jura, você volta quando? Bem, não, Oriente, aqui partiu, a gente já vai e já volta, é rapidinho, falei pra ele, meu patrão ficou assim, você vai pro Oriente, jura? Você volta quando? Falei, não, não ganhei nenhuma passagem pra Oriente, eu vou ali, é Oriente, brincadeira, viu, Margarete? Beijo, Margarete, beijo, sucesso pra você, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo. Hoje nós vamos, tem um caminho que eu já fiz, acho que duas lives com ele, é um caminho de, até marquei pra não esquecer, ele é 50 por 1,5, fiz a bainha aberta, né, fiz o ponto ajur à volta, vou mostrar a foto já já, depois fiz uma bainha aberta, ponto decorativo, não lembro o nome de ponto, né, quem é claque no nome é a Margarete, a Margarete sabe o nome de tudo, a gente sabe não, viu, sabe não. E agora eu vou bordar, por quê? É pedido, uma amiga pediu um caminho, mostrei, passei a foto pra ela e ela falou, nossa, é esse que eu quero, então, nós vamos bordar junto. Fátima Trombini, boa noite, obrigada pelo linda, obrigada mesmo. Márcia Rodem, bem-vinda, muito obrigada pelo carinho, obrigada, gente. Então, nós vamos fazer, hoje nós vamos bordar, risco não tem, tá, criei, arrisquei de mão livre, criei esse pano e vou ampliar um pouquinho mais esse risco, porque eu achei que ele ainda vai, é um teométro e meio, achei que vai ficar pequeno, mas não tem o risco, tá, gente? A Anissa tem essa mania de fazer tudo mesmo no olhômetro, criar, né? Nossa, tô com alergia, viu, gente? Desculpa. De criar os desenhos, tá bom? Então, esse eu não tenho risco. Maria Augusta, bem-vinda, Zilda Junqueira, boa noite, a Margarete Marques, vamos lá. Margarete, quando lembra como borda e esquece o nome do ponto. Quando lembra como borda e esquece o nome do ponto. Eu esqueço, que menina, não fala de nome de ponto, uma. Eu aprendi tudo muito criança, não estava preocupada em memorizar nome de ponto e fui levando, né? Agora, Anissa, já vai fazer 18 anos? 19, não, peraí, não. Como que é? Ai, meu Deus, eu me alergo, pula essa parte. Então, esqueceu mesmo os nomes, né? Não me preocupei, Margarete, em ficar guardando o nome de ponto. Sempre eu tive isso comigo, de não me preocupar com esse detalhe. E foi acontecendo, e foi acontecendo, né? Vamos ler bem uma frase. Eu não sei como que chama isso daqui. Qualquer dia eu vou perguntar lá pro Tio Gugu. E vou ver como que chama isso daqui. Auxiliadora Melo, boa noite, bem-vinda. Beijo, meninas, meninos que estão sempre com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Margarete Lúcia Moschini, você guardou os nomes dos pontos do curso? Garanto que não. Você anotou em algum lugar. E quando eu anoto, Margarete, eu perco o papel. É sempre assim. Não, não encontro. Gisele Arruda, bem-vinda. Boa noite. Ei, da Zena, queria aprender ponto de bolinhas que faz rosas. Ponto de bolinha. Deve ser o nó francês e o cococó, aquele miudinho, né? Pra fazer a rosa. Deve ser esse. Ponto de bolinha. Ponto de bolinhas. A gente vai descobrir qual que é o ponto de bolinhas. Tá bom, minha filha? Ai, obrigada, viu? Obrigada. Vocês vão dando dicas e a Anice vai fazendo aqui. Olha que delícia. Fazer aquilo que gostamos. Traz motivação, melhora a qualidade do serviço executado, atrai prazer e realização. Quando a gente fala atrai prazer, é todos os tipos de prazer, de alegria, de felicidade, é, sabe, motivação e realização, realização de sonhos. Eu realizei e realizo todos os meus sonhos, graças a Deus. Lógico, né? Ir lá pra Oriente, Oriente. Não, Oriente aqui é você, tá? Pra algum lugar assim, esse ainda não realizei. Por exemplo, quero conhecer Brumadinho em Minas. Ainda não fui. Mas é um sonho que vou realizar, se Deus quiser. Então, realização de sonhos. Então, quando a gente faz tudo com prazer, Ah, mas eu ganho é tão pouquinho. Não, ele é grandioso. Isso que a gente faz com amor, com carinho e com prazer. Realização, qualidade do serviço executado, atrai prazer e realização. Naida e do Santos Barbosa, boa noite. Lúcia Moschini. Ah, deixa eu responder pra Eida. Sim, eu vou fazer aqui agora, nesse que eu risquei, tá? O ponto bolinha, se é que você tá me falando. Se é isso, eu vou fazer agora, nesse minuto. Já, 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 já. Ah, tá. Prazer. A Eida Zena fala de Fortaleza, Ceará. Bordo camisinhas de bebê. Queria só aperfeiçoar. Menina, tudo que a gente quer, a gente consegue, a gente conquista. Pode ficar tranquila que você vai conseguir. Fátima Trombini. É o ponto rococó ou o ponto nozinho? Sim, é o ponto de bolinha que eu vou acabar de bordar. Já, já, vou bordar aqui nesse caminho. Glorinha de Oliveira, boa noite. Como está? Franco da Rocha, tá muito calor. Aqui também, está bastante calor. Vera Bronzón, boa noite. Será que a minha secretária está, minha secretária? Você está aí ao vivo? Traz um pouco de água pra mim, por favor. Ou o patrão. O patrão não está assistindo. O Minha Cacuxa, você está aí com a gente? Se você puder fazer um pouco de água, eu agradeço. Eu esqueci, estou sem voz. Glorinha de Oliveira, boa noite. Já está lá com o ventilador ligado. Vera Bronzón, Maria Jorge. Maria Jorge é de Tupan, aqui bem pertinho. Tenho grandes amigos em Tupan também, Maria Jorge. E você é mais uma, né? Obrigada. Antônia Alves, boa noite, Fada Madrinha. Obrigada pelo Fada Madrinha, tá? Deixa eu melhorar a nossa luz aqui. Me sinto isso, lógico, né? Mas, se você está falando, eu vou aceitar de coração. De coração mesmo. Gratidão, gente. Gratidão mesmo pelo carinho de vocês. Por estar sempre aqui com a gente. Lidiane Costa Santana. Boa noite, Flor. Boa noite. Ai, Flor, que delícia. Sabe que o meu patrão fala que eu sou uma flor. Sabe aqueles... Chama beijinho. Eu conheço como beijinho. Uma flor bem delicada. Fala assim, você é tão mimosa, que se não regar como beijinho, todo dia tem que pôr água ali, sabe? Cuidar dele com carinho, ele murcha. Assim é você. Obrigada, então, pelo flor. Então, meu patrão está certo. Ainda Zena, concordo. Tem jeito de fada. Obrigada. Obrigada mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o caminho. Não vou mostrar ele todo, porque ele tem um metro e meio, tá? Ele tem cinquenta por um e meio. E já mostrei um pouco, tá? Deixa eu virar aqui e fazer arte, né? Olha, ele já fez... Olha o ajur que eu fiz. Fiz uma bainha larga, que eu não vou fazer crochê. Aqui foi um acido. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Ai, tá vendo? Cortei o dedo com a tesoura, costurando, vocês acreditam? Cortando linha. Acidente de trabalho. Risquei. É um risco aleatório, sabe? A gente vai criando. Por isso eu falei, não tem o risco, tá? E nós vamos bordar o ponto que a nossa amiga tá pedindo. Tá vendo? Eu ouvi você pedindo. Por esse motivo eu vou bordar. Já pensou? Lembra os pensamentos? Como pode, Dona Anice? Como pode? Vamos lá. Vou trabalhar... Ah, eu tirei o rótulo. Mas é aquela... Dan Shore. Não lembro. Eu preciso de comprar um que tem o rótulo aqui pra me estar mostrando pra vocês, tá? Vou fazer as florzinhas com essa. Vou usar duas cores, porque é um caminho grande. Vou usar essas duas cores bem próximas. Tá bom? A Margarete... Segura, vira... Calma, Margarete, que hoje a Anice não tá muito bem. Vem com calma. Isso, calma. Pronto. Já virou o celular. Que ótimo, Margarete. Obrigada. Não é a Rubi. Essa não é a Rubi. É uma outra linha, tá? A Aida. Elemita Nicolete. Boa noite. Edna Cap. Boa noite. Bem-vinda. Vamos lá nas bolinhas. Bolinhas. O nozinho aqui não precisa ser tão discreto. Pode ser o nozinho mais saliente, que eu quase quei esse nozinho bem discreto. Sempre cortando o excesso da linha. Não pode deixar. Gisele Arruda. Lindo risco. Esse eu criei, viu? É aleatório esse risco, viu, Gisele? Maria Carvalho. Bem-vinda, Maria Carvalho. Boa noite. Eu vou abrir um pouco mais esse risco, viu, gente? Achei ele assim um pouco pobrinho. Vou criando mais coisas aqui ainda. Olha, é aquela sacaria que eu falo que nós temos aqui, o bordado da Anice, exclusividade bordado da Anice, fabricação. A gente tem os dois tipos de sacaria e também agora a gente vai estar já terminando a sacaria de aquele pé de galinha que todo mundo pede, tá? Mas como essa sacaria, pra bainha aberta, ela serve pra bainha aberta, pra pintura e pra bordado, ela é maravilhosa. E tem a outra sacaria, deixa eu pegar aqui, essa sacaria aqui também, que quem já comprou sabe que é aquela mais fechada, aquela bem fechada, que parece mais um linho do que uma sacaria, né? Essa também é aquele linho que eu falo, que tem um linho mais fininho. Então, essa aqui também parece um linho. E nós temos disponíveis no bordado da Anice, tá? Passei a linha, vou prender bem pra não escapar esse nozinho, certo? Mais uma vez. Olha aqui o ponto bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, volta na agulha. Deixa eu segurar mais aqui. Puxo. Acerto bem o meinho, olha, pra ficar mesmo, ele vai ficar realmente uma bolinha. E faço mais um. Ah, tem um outro também, eu vou fazer aqui misturadinho, que não vai aparecer. Regina Pironcele, boa noite, Nisse. Hoje estou assistindo aqui de Itatiba. Beijo Itatiba, tá? Esse é o rococó com cinco voltas. Esse que eu vou fazer agora, deixa eu colocar, centralizar mais aqui, é o nó francês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seguro firme minha linha, levo a agulha pra baixo, segurando aqui firme, eu tô escondendo o mesmo de vocês, tá? Pra fazer o nó francês, certo? Eu prefiro o rococó. Vamos novamente no rococó. Esse nozinho não vai aparecer aqui, que é nó francês, não vai fazer nenhuma diferença. Um, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Julieta Santana, boa noite, bem-vinda. Está pronto o nosso miolinho. Saí com a minha agulha aqui, vou aqui, e vou dar aqui, doze voltas na agulha, tá? Pronto. Doze voltas na agulha, tiro, e vou fazer as florzinhas de rococó. Mairi Berteges, boa noite. Ah, não é esse? Então, não conheço esse ponto bolinha. A gente vai ter que descobrir junto, viu, Eida? Ponto bolinha, será? Como será esse ponto bolinha, meu Deus? Vamos descobrir. Pode deixar que eu vou descobrir. E a hora que eu descobrir, eu te conto. Ponto bolinha. Acontece o seguinte, que as pessoas vão bordando e pondo os nomes nos pontos e acaba confundindo muito a gente, né? Mas deve existir algum ponto diferente com o nome de bolinha. É um pontinho cheio. Tá bom, nós vamos descobrir, viu, Eida? E aqui nós vamos fazendo essa flor. Porque a Nisse está abordando esse caminho. A Nisse já abordou? Já abordei. Não esse risco, lógico. Mas como foi um pedido da Benedita. A Benedita pediu. Lembrei o nome da Benedita. Estava pisando no pano aqui. Não ia puxar nunca, né, gente? Margarete Marques. Nisse, lembrei que tenho que te mandar um vídeo de como faço minhas rodinhas de rogão. Ai, tá. Lembrou, né? Tá vendo como a gente esquece? Faço diferente. Laura Ivete P. Silva. Boa noite. Bem-vinda. A maneira que faço com agulha. Nossa. Manda. Quero aprender esse novo método do rococó que você faz. Não conheço. O segredo do rococó, gente, tem segredo? Tem. É segurar firme, né? Que a gente esconde ele com a mão. Vera Bronzão deve ser o ponto poá. Vou até anotar aqui. Eu tenho uma caneta. Ponto poá. Deixa eu anotar. Só um minuto, gente. Ponto poá. Eu vou fazer uma pesquisa. Perguntar para os universitários. Elas que conseguiu. O patrão, o senhor pode trazer um pouco de água para mim? Está em um lugar meio retirado. Não vai ouvir. Olha. Fiz. Não quero flor muito grande, porque eu vou preencher bastante aqui, tá? E o Desperedião, boa noite. Bem-vinda. E nós fazemos aqui o arremate. Vou trabalhar com duas cores, tá? Então, eu vou pular uma distância. Eu venho para cá. Eu vou trabalhar com duas cores. Vou pôr bastante verde. Bastante galinho. Vamos tirar aqui. Por que que eu passo duas vezes? Porque esse pano, ele é um pano... É como aquele linho mais fininho. Então, eu prendo bem. Ai, obrigada, tá? Eu esqueci da água. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Ele também tá querendo. Obrigada, tá? Vamos no nosso rococó com cinco pontinhos. Cinco pontinhos, não. Cinco voltas. Deixa eu colocar aqui. Está saindo fora. Iracineves. Boa noite. Como você engoma os seus bicos de crochê? Eu não engomo, não, bem. Eu tenho aquela misturinha que tem o vídeo no meu canal. Pra quem já conhece o meu canal, tem lá a receita da misturinha, que ele fica engomadinho. Eu uso a goma pox. Diz que não é difícil de encontrar aqui. Eu acho muito fácil na minha cidade. Goma pox. Tá? Então, a misturinha vai. Dá uma pausa, tem um bordado pra falar pra vocês. Um copo de álcool, álcool comum, sem cheiro. Um copo de álcool. Um copo de água. Eu não gosto de usar água, assim, de torneira com cloro. Eu uso água, uma água melhor, uma água mineral. Um copo de amaciante com cheiro gostoso, um suje bom. E três colheres, de duas a três colheres de goma pox. Coloco no borrifador e passo todos os meus panos. Não é uma goma. É, ele fica assim, um tecido bem passado, cheiroso. Muito gostoso. Essa é a minha goma dos crochês. Eu não engomo os meus crochês. Nunca engomei. Não gosto. A Vera bronzou. Eu já fiz muito em roupinha de bebê e lençol. Ai, obrigada. A Regina, boa noite. Bom, a gente tá meio perdida hoje. Tá muito calor. Tá muito calor mesmo. E eu estou, logo, pra semana que vem, talvez tenha mudança já do meu espaço. Eu estou num lugar que eu não posso abrir portas e janelas. É um lugar bem alto, meu ateliê. E tá muito quente, eu não posso, porque tem muito barulho. Não tem como abrir portas e janelas, né? Neuza Damião, boa noite, bem-vinda. Eliana Maria Grilo, paz e bem pra nós. Beijo, muito obrigada. Beijo no coração, paz e bem pra nós. Amém. E vamos aqui nas nossas florzinhas. Não quero flores muito grandes, porque eu vou fazer um... Vou aumentar esse ramo aqui. Os comentários me atrapalham de ver o que estou fazendo. Léia, bom fim, bem-vinda, minha querida amiga. Ela está em Adamantina. Beijo na mamãe aí por mim. Fala que eu mandei aquele abraço, Léia. Muito obrigada. Na mãe, na irmã, né? Que todos são daí de Adamantina. Beijo, Adamantina. E da Cineves, obrigada. Seus pãs são maravilhosos. Muito obrigada. Pra quem ainda não adquiriu os nossos produtos, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está sempre disponível aí. Nas lives eu deixo disponível. Deixo disponível também aqui nos comentários. E está disponível aí em cima. Aqui no blog, eu esqueci como é que fala, não lembro aí. Na parte de cima tem aí o WhatsApp da Nisse. Mas a gente deixa aqui também nos comentários. Vamos deixar aqui o WhatsApp da Nisse. Precisando dos nossos materiais, é só entrar em contato, tá? Nós procuramos responder o mais rápido possível. Pronto, está aí o WhatsApp de bordados da Nisse, certo? Deixa eu vir aqui agora. Vamos... São dois tons de rosa que eu estou trabalhando, viu, gente? Dois tons de rosa. A gente tem a sacaria. A linatura, pra quem gosta de... De falar, eu quero a linatura. Nós temos os panos de prato, que eu chamo de guardanapos, riscados com acabamento. Tem também bordado, né? Alguns bordados que não dá tempo de bordar muito. O tempo é curto. Tem as toalhas riscadas, de rosto, banho riscada também. Essa sacaria, pra bainha aberta também, a gente tem disponível. O que mais? A linha de crochê, eu trabalho com a Supremo, tá? A linha pra crochê, eu trabalho com a Supremo. É uma linha mesmo, que faz os crochês, né? Trabalho com a... A íris e a... Esqueci o nome da outra agora. São dois tipos. A mais grossa e a mais fina, certo? Trabalho com a Supremo, por enquanto. E aqui nós vamos fazendo as nossas florzinhas. Esse é um tom de rosa um pouco mais claro. Estou trabalhando com esse mais escuro, que ele muda o tom porque é mesclado. E esse aqui, esse um pouco... E essa rosa, que é um pouquinho mais clara, também mesclada, certo? Rose Reis, queria fazer um caminho de mesa. Qual tecido fica bom? Estou fazendo esse caminho na sacaria. Mas, pra bora, você... No oxford, fica muito bonito. Dá pra fazer o ajur em volta, como eu fiz aqui o ajur, certo? Também dá pra fazer o ajur no oxford. No linho, dá pra fazer também, fica bonito. Mas, essa aqui, eu estou atendendo a pedido de uma cliente, da Benedita. Estou fazendo na sacaria. Ele tem 50 por 1,5 esse caminho. Regina Dias Romanelli, quantas laçadas você está dando na agulha? Olha, o botão, aqui o miolinho, foi 5 laçadas. Essa daqui, é de volta, 12, certo? É aqui, eu faço muito rápido, então, é difícil acompanhar, né? A gente vai girando aqui muito rápido. Mas, são 12 voltas na agulha, certo? Olha, aqui, agora, 12 voltas na agulha. Olha, 12 voltas, certo? Não pode apertar e nem deixar muito solto. Porque, se você aperta, ela não sai. Se você deixar solto, fica aquela coisa embabadada, cheia de bico, não fica legal. Então, tem que ter o meio termo. Olha, é uma mais escurinha, uma mais clara. Aqui já está mais clarinha, porque ela é mesclada, tá? Estou trabalhando com a... Essa daqui, que é da Anchor. Tem o nome da marca que eu não lembro agora. Então, não estou ganhando nada, né? Então, estou mostrando para vocês que eu estou trabalhando. Mas, pode fazer até com a Cleia, se vocês quiserem. Com a Meadas também, tá? Com três fios, fica muito bonito. É que, como eu tenho bastante dessa linha, eu tenho que aproveitar e estar usando, certo? Mas, pode fazer com outra linha, não precisa ser... Ah, essa linha é porque ela fez. Não. A gente faz com a linha que a gente tem em casa disponível. Opa! Pronto. Olha, segurando firme, escondendo de vocês. E assim vai ficando as nossas florzinhas. Não vou fazer muito grande. Muito obrigada, Rosi Reis. Muito obrigada, Meias. Depois, eu vou postar aqui para vocês como que está ficando, como que ficou esse caminho, né? Espero bordar logo, porque é uma encomenda. E a gente não pode ficar demorando, né? A encomenda, a cliente tem pressa. O avesso. O avesso das florzinhas não tem um outro jeito, gente. Ela fica assim mesmo. Por mais que a gente fala, eu quero fazer um avesso perfeito. Não tem como. Naide dos Santos, Nícia Perlê. Eu acho que... Será que é Perlê? Eu acho que é, viu? Não, não é. Perlê. É da... Sei que tem... Vem o etiquete... Vem aqui, olha. Um rótulo... É anchoa e mais algumas coisas lá. Não sei o quê. Mas eu vou... Depois, numa próxima live, eu falo para vocês, tá bom? Selma Clemente. Boa noite, minha linda. Bem-vinda, Selma. Eu estou pulando porque eu vou usar mais cores aqui, tá? Então, tem bastante florzinhas aqui pelo meio. Mas eu estou... Percebe-se que eu estou pulando. Pulando por quê? Porque eu quero misturar as cores. Não tem segredo. Eu sempre estou dando mais um nozinho aqui, porque eu não quero que solta, né? Para não correr o risco de soltar. Esse primeiro botãozinho, cinco voltas na agulha, gente. Hoje a Nícia está muito falante, né? Fala menos nesse. Já falaram que você fala muito? Fala menos nesse. Eu gosto de cinco, tá? Maria Aparecida Estuque Cruz. Gosto muito do seu trabalho. Dá para entender direitinho. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Aparecida. Vera Brunzon. Você já fez esse ponto, Nícia? Ou você preenche com ponto reto? A bolinha chama poá. Ah, tá. Vou fazer essa pesquisa. A bolinha chama poá. Não, não lembro. Vera, não me lembro desse ponto. A Margarete, Nícia, eu tiro o rótulo e colo no papelão, para não esquecer. A Nícia joga fora, Margarete. Eu não estou preocupada em comprar outra parecida com a mesma, que vem a marca ali, o número e cor. Eu vou comprando de quantidade e vai acabando, e a Nícia vai jogando, e assim vai, viu, Margarete? Então, eu não deixo o rótulo guardado de jeito nenhum. Olha, gente, mais um segredinho. Olha, vocês viram como que isso aqui bagunçou um pouco? A gente tem que tomar bastante cuidado para não perder o trabalho. Esse ponto, se você errou aqui, você perde todo o trabalho. A Maria Aparecida Cruz, estou em Santo André, São Paulo. Beijo, Santo André, São Paulo. Nossa gratidão e o nosso carinho. Ai, que gostoso, né? A gente vai sabendo onde a pessoa está, dando aquele abraço, aquele carinho bem gostoso. E aqui, olha, a gente, com cuidado, a gente puxa essas laçadas e forma a nossa flor. Dá para formar uns botões maravilhosos também, olha, e fala, ah, Nícia, eu vou colocar uns botões aqui. E aí, nós vamos... Vou fazer mais um aqui. E aí, tem as folhas, eu vou deixar todo preenchido. Eu vou tentar passar para o papel esse risco para deixar para vocês, mas isso só na semana que vem, viu, gente? Eu deixo aqui no blog para vocês, mas só na semana que vem, esse final de semana, vai ser a estopa, Nícia, Nícia vai viajar. Marilza Silva Viana, lá do Rio de Janeiro, beijo no coração, muito obrigada. Rose Reis, Nícia, de qual cidade você é? Eu sou de Uberlândia, beijo, Uberlândia, eu sou de Marília, interior do estado de São Paulo. Vamos lá, vamos voltar, Nícia? Vamos voltar... Oiê, cheguei. Marília, interior do estado de São Paulo, beijo, Uberlândia. Ai, que delícia, gente, gratidão. Vocês, de todas as cidades, de todos, do mundo, né, que eu recebo mensagem do mundo, isso é muito gostoso. Sempre conto com orgulho para vocês, a minha primeira live fiz por conta de uma crítica e achando que meia dúzia de pessoas que talvez eu nem conhecesse fosse assistido só da minha cidade. Só que não, né, recebi mensagem do mundo todo com 35 mil visualizações. Gente, aquilo para mim foi o maior orgulho da minha vida. Não parei, quatro anos aqui com vocês e tenho vocês como minha família, como se nós estivéssemos todos aqui sentados na minha sala, né, no meu ateliê, tomando uma aguinha, que eu vou tomar uma aguinha. Tomando uma aguinha, batendo papo e bordando um pouco. Ai, que delícia, né? Ai, que tudo, como diz a nossa amiga lá do Rio de Janeiro. Maria Alice, bem-vinda, boa noite, Gisele Arruda, que pena que vai. É, o meu patrão, Gisele, falou, você tem aqueles minutos lá com seus amigos, com as suas amigas. Não pago hora extra. E o que eu faço sem hora extra, né? É difícil. Ah, mas na terça-feira estou aqui de volta. Raquel Jerônimo, boa noite, Vera, bom final de semana, Edna, Helenita Matos, bem-vinda, que delícia. É a Marilza, disse que desde que da época da pandemia, começou assim que a gente já não podia chegar nisso, já, sabe? Voltei pro bordado, fechei uma empresa que eu tinha, que na minha empresa era muita gente, né, que a gente recebia. E voltei pro meu bordado antigo. Ai, que delícia. Estou aqui, não saio mais. Diz que paixão só acontece uma vez. Mentira, eu fiquei apaixonada pela segunda vez. E estou aqui bordando com vocês. Cleusa Barreto, amo seus trabalhos, sou de Santa Mariana, Paraná. Beijo, Paraná. A Margarete, tchau, até terça, se Deus quiser. Gratidão, beijo no coração, bastante paz, bastante saúde, muito, muito, muita alegria pra vocês nesse final de semana. E terça-feira estamos aqui de volta, se Deus quiser.